E aí pessoal, começando mais um vídeo neste canal, sejam muito bem-vindos! E hoje estou aqui pra fazer a parte 2 dos recebidos da Shiglam, que é das maquiagens da Shein, né gente? A parte 2 também está recheada de make, se vocês não assistiram a parte 1, depois assistam, vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês. E lembrando que temos cupom de desconto pra vocês, tá bom? O cupom tá aqui na tela pra vocês aproveitarem e usarem nas comprinhas aí. E é isso gente, se vocês não estão inscritos ainda aqui no canal, já aproveita se inscrever e já deixa o seu like logo de início. E agora sim, bora lá pro vídeo! Então vamos para o primeiro produtinho, gente. Lembrando que eu não abri nada ainda, deixei pra abrir tudo com vocês aqui no vídeo, tanto da primeira parte quanto da segunda agora. E esse primeiro aqui, que eu estava ansiosa pra ver como ele é, é um pó. Duas faces que fala, gente? Ele tem dois lados. Tem o lado que é o pó translúcido e tem o lado que é o pó normal, né? Então, aqui na parte de cima é aquele pó translúcido, olha só. Muito legal, vamos ver esse cheirinho? Hum, normal. Tem espelho, olha só, tem um espelhinho aqui, é só tirar o adesivo depois. E a parte de baixo abre como? Ah, tá, 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 entendi, entendi. Você vira e aqui embaixo tem o pó... em pó mesmo. Ai, eu esqueci se é compacto... não. O de cima é compacto e esse aqui é aquele soltinho, sabe? Achei super legal, vem tudo muito bem embalado. E a qualidade, gente, das embalagens estão, assim, sensacionais. Olha, muito lindinho. E já dando continuidade de pó, vamos para o blush e o iluminador que eu pedi em formato de... Tipo um pincelzinho, sabe? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então, olha só. Esse daqui é o blush. Eu escolhi a cor Love Cake. E aí, vamos ver como ele é. Eu estou animada, gente. Porque pelo que eu vi, as meninas falaram muito bem dele. Ele é um formato, assim... Olha que lindo! Olha que lindo, gente. Parece um batom, mas não é. É um blush. E aí, ele vem com esse pincelzinho pra dele. Ah, tá, tá, tá. Ele parece um batom, tá vendo? Só que dá... Ai, que legal, gente! Que legal! Eu só não vou passar agora, porque há uma grande probabilidade de eu passar errado. Mas aí, tá vendo? Ele vem com o pincelzinho, você faz tipo um carimbinho na bochecha. Espalha, tal, e pronto. Bochechinha rosa, fofinha. Como eu pedi no tom rosa, vai ficar rosa. Mas aí tem de outras cores também. E o iluminador é a mesma coisa, gente. É o mesmo formato. E eu escolhi o Vanilla Frost. Vanilla Frost. Não sei como se pronuncia. Mas é essa cor aí que vocês estão vendo na tela. Ó, então ele é parecido com o blush, gente. Porém, o iluminador, ele é branquinho, tá vendo? Tem um brilho na embalagem. Vamos abrir aqui pra ver. Ah, olha que lindo! Ah, esse aqui tem uma pegada mais corretiva, tá vendo? Ele é mais fininho pra você aplicar na pele. Mas assim, no rosto, né? Deixa eu ver. E uma gotinha que você passa já, gente... Tipo assim, é bem caprichada. Aí espalha aqui. Uau! Uau! Olha o brilho que ele dá! Maravilhoso! Eu já tô com base já no meu pulso, gente. Tô com sombra. Tô com vários produtos da parte 1 que eu gravei pra vocês. Se vocês não assistiram, assistam lá depois. E já vou dar continuidade, gente, que eu tava falando de corretivo. Pedir uma palhetinha, olha, de corretivo. Vem tudo muito bem embalado pra não quebrar, não correr risco de nada mesmo. E essa palhetinha aqui, ela é pra manchinha, sabe? E vamos ver... Ah, aqui, ó. Olha só. As cores da palheta. Então vem aqui o verde, o corretivo roxo, amarelo, um rosa bebê, um laranja e um marrom. E aí, na Shein, eles falam qual é a... qual cor é pra tal função. Por exemplo, roxo pra olheira. Não sei se é pra olheira, tá, gente? É um exemplo. Eu vi lá no site, preciso olhar de novo pra lembrar. Mas, assim, falaram que é muito bom e realmente é um corretivo que, assim, ele esconde tudo mesmo. E falando em corretivo, vamos para mais uma base, gente. Olha só, eu escolhi uma base diferente. Mas, gente, os produtos da Shein estão de parabéns. Muito chique! Olha essa base. Pastosa. Lembrei, ela é pastosa, acho que é assim que se fala. Mas olha a embalagem desse produto. Coisa mais linda. Estou ansiosa pra testar. E aí vem toda a embaladinha aqui assim. Eu pedi na cor chantilly. Detalhe, essa daqui também veio, tá, gente? Olha, a bolsinha aveludada. Pra você guardar e não correr risco de quebrar. Tipo, agora que eu derrubei. E calma lá que ainda temos mais produtinhos por aqui, meus amores. Então, se vocês estão assistindo o vídeo agora e ainda não deixaram o seu like, já deixa o seu like aí, tá bom? Pra eu saber que vocês gostam de vídeos recebidos, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, dicas aqui no canal. E o próximo, gente, que eu tô tentando tirar, o adesivo também, mas está levemente difícil, é um batom. E esse aqui se chama Loco For Coco, mas não é um batom qualquer. Ele é um lip gloss, sabe? Então eu acho que não tem cor. Eu acredito que esse é o que não tem cor. Eu pedi o que tem corzinha, mas eu mostrei na parte 1. Mas eu tinha pedido um neutro também, que eu acredito que é esse daqui que eu vou abrir agora. E, hum, é esse mesmo, olha só. Então ele é um gloss neutro, né? Sem cor nenhuma, só pra você passar mesmo. Deixa eu ver se tem cheirinho, se não tem. Tem cheiro de coco? Gente, tem cheiro de coco! Nossa, que cheiro gostoso! Mas eu vi as meninas falando que é bom também, ele dá um brilhinho, sabe? Às vezes você não quer passar um batom, não quer passar um gloss com cor também. Então esse daqui também é uma boa opção. Ele é neutro, mas dá um brilhinho na boca e tal. E estou ansiosa pra testar também. O próximo, gente, é esse daqui que eu não sei de verdade o que é. Eu não sei. Deixa eu abrir aqui pra ver. Ah! Ah! Entendi, entendi! Tá, esse aqui, gente, é o gloss... O gloss não, meu Deus, estou perdida nesse vídeo, gente. Esse daqui é um blush que vem com um pincelzinho. Vocês estão vendo aí de perto, né? Mas aí, aqui, ó, vem o blush em bastão, tá vendo? E desse lado vem o pincelzinho pra você espalhar. Muito legal, né? Então às vezes é bom até pra bolsa, assim, tipo, ah, sei lá, você vai viajar porque vai ficar levando um monte de pincel. Esse aqui já vem com um pincelzinho, então já diminuiu uma coisa já na sua necessaire. E de blush, vamos agora para a sobrancelha, gente. Não pedi caneta pra sobrancelha? Não, porque eu acho que eu já tenho uma sobrancelha grossa, então não tem necessidade. Ah, esse daqui não é pra sobrancelha não, ó, a doida aqui, gente. Isso aqui é... Nossa, olha que lindo. Esse daqui é um batom. Eu tava achando que era pra sobrancelha, porque é parecido. Mas não é, não chegamos ainda nesse momento. Olha a embalagem desse batom, meus amores. Coisa mais linda. Nossa, olha o formato desse batom. Cremoso, parecido com o outro. Não vou negar, ele é bem parecido com a cor do outro. Mas não é igual, tá? Ele é um pouco mais escuro. Não tem cheiro. É cheiro de batom mesmo, normal. Mas é muito lindo e bem cremoso também. Agora sim, pra sobrancelha, gente, eu escolhi um gelzinho pra você... Um gel com pincel pra você só pentear a sobrancelha e deixar ela penteadinha. Então eu escolhi isso. Não pedi caneta, não pedi nada pra sobrancelha e sombra, essas coisas. Porque, como eu falei pra vocês, eu não uso. Mas eu vi esse daqui que eu achei bem legal. Mas tá vendo, ó? Ele veio pincelzinho, aí você penteia a sobrancelha com ele. E já veio esse gelzinho pra manter ela do jeitinho que você pentear. Calma lá que ainda temos alguns produtinhos pra mostrar nesse vídeo. Então se você está assistindo o vídeo até agora e ainda não deixou o seu like, uma pausa nesse vídeo. Já deixa o seu like aí, já aproveita se inscrever no canal e segue a gente lá no Insta pra vocês assistirem depois os reviews das makes, tá bom, gente? O próximo que eu vou abrir, olha, eu peguei sorteado aqui, tá? Nem fiquei selecionando. Esse daqui é um eyeliner. Opa! Delicada, né? Olha a caixinha, gente. Que coisa mais linda. Ele é um delineador. E aí tá falando que ele é prova d'água, olha só. Legal? Pelo que eu vi lá no site, ele é bem forte, sabe? A caneta. E por ser prova d'água, é bom também, né? Porque às vezes, sei lá, você passa e chove aquelas... Ou você quer entrar na piscina de delineado, qual o problema, né? Você quer entrar na piscina de delineado, sair gatinho, delineado de gatinho, nada mais justo. Olha que caneta linda! É, dá pra você fazer um traço bem fininho, tá? Não é aquela caneta grossa, não. Dá pra desenhar bem, eu acho. Não que eu seja a rainha dos delineados, mas assim, pelo que eu vi, a caneta é muito boa. Já tô animada pra usá-la também. Ainda bem, gente, porque a minha já tava acabando, então chegou na hora certa. E antes de mostrar a última make, vamos de pincelzinho. Então, olha só, veio de brinde, tá, gente? Esse pincel aqui, que é pra base também, pra você passar base. Ah, eu não sei se eu vou conseguir abrir agora, porque essa embalagem aqui, ele é de plástico, não é de papel. E aí, também, eles enviaram essa esponjinha. É aquela esponja coxinha, né, que a gente fala. Olha só. Ai, que linda! Gente, parece um pêssego. Gosto de pêssego? Não gosto, mas a embalagem... A embalagem não, a esponja... Nossa, que fofinha! E por último, que eu estava muito animada também pra abrir, gente, é o quê? O que que está faltando aqui no nosso kit de maquiagem? Temos delineador, temos primer, temos base, temos corretivo, temos pó, temos batom, temos gloss, iluminador, blush, sombra... Tá faltando o quê? Máscara, né, gente? Rímel, óbvio. Olha só. Ai, ele é de dois lados! Olha só, gente, essa embalagem. Que coisa mais linda, estilosa. Então tá, vamos ver. Esse lado aqui... Ah, tá. Esse lado, ele tem o pincelzinho mais fino. E do outro lado, vamos ver... Acho que é mais grosso. Uhum. Muito lindo, gente. Estou ansiosa pra testar também. Pelo que eu vi, ele dá volume e alonga. Então, cada lado tem a sua função. Mas assim, pelo que eu vi, ele dá um efeito bem legal. E pra quem não usa, né, não gosta de cílios postiços ou não tem costume de usar assim como eu, ele é uma boa opção. Porque ele dá aquele tchan, entendeu? Aquele olhar de borboleta. Olhar de borboleta não, né? Olhar de boneca. Borboleta nem tem aqueles cílios gigantes. Enfim, vocês entenderam. Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo. Olha só, muitas makes, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui qual produto dessa segunda parte vocês escolheriam. Qual que vocês mais gostaram. Lembrando que temos cupom de desconto, tá bom? Então aproveitem e usam aí na comprinha de vocês pra ganhar um descontinho, que é muito bom, né? E se vocês não seguem a gente lá no Insta ainda, já aproveita no Seguir por Lá. Segue a gente no Insta, no TikTok. Se inscreve aqui no canal também. E deixa o seu like, tá bom? E é isso, gente. Eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau!